Pensando na maneira de os beneficiários evitarem a propagação do novo coronavírus, a sugestão do presidente da Caixa Econômica Federal é que as pessoas priorizem os canais digitais. Segundo ele, a utilização de meios digitais é essencial para reduzir as filas nas agências bancárias em um momento de agravamento da pandemia da Covid-19. O presidente da Caixa também comentou que as aglomerações foram causadas por pessoas que tentavam desbloquear o Caixa Tem. Hoje nós já temos mais do triplo da utilização média pelo canal digital do que tínhamos ao redor de agosto e setembro. Então isso é muito importante porque ajuda a evitar que as pessoas precisem sair de casa e as agências podem realizar esse consumo de casa. O benefício será pago em quatro parcelas. A primeira está sendo depositada nas contas poupanças digitais do banco até 30 de abril, mas só pode ser sacada em espécie ou transferida para uma conta corrente a partir de 4 de maio, seguindo um calendário escalonado de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Neste mês, o auxílio pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem para pagamentos de boletos, compras em lojas eletrônicas e o pagamento por meio de QR Code, em maquininhas de estabelecimentos conveniadas com a Caixa.